Música Bom, enquanto eu continuo lendo aqui mais uma edição do Jornal Progresso, você continua acompanhando a entrevista que eu fiz com o Luiz Américo Aldana. Ele fala sobre muitos assuntos muito bacanas. Continue vendo. E eu ando ali no meio, com 13 anos então eu começo a treinar com os profissionais. Então eu já tenho uma escola, já tinha uma escola diferenciada, mais profissional. E assim foi, até que o pai veio assumir aqui o registro de imóveis e eu vim junto. E já tinha uma condição melhor, uma condição física melhor. Eu fui um cara que fiz tratamento para reforçar a massa muscular na época. Eu era muito pequeno, eu tinha um metro e cinquenta e oito e cinquenta e poucos quilos. Eu fiquei com um metro e setenta e fiquei com setenta e seis quilos. E foi o auge da minha condição física entre os quinze e os vinte e um anos. E treinava muito, treinava forte, já treinava com eles. Então eu cheguei aqui já, eu tive a sorte, antes de conhecer as pessoas aqui certas. Eu fiz um jogo lá no Brasil, ali do seu Quebrez. Tito do Brasil. É, eu fiz um jogo ali, levado por um amigo. E as pessoas não sabiam o meu nome, como me tratar. Mas conheci o meu pai, meu pai era um, pelos mais antigos, era conhecido. Não, paraguaio, paraguaio, paraguaio. Eu nunca fui o paraguaio, né? Eu me tornei paraguaio aqui em Montenegro. E, então, um conhecido lá, como não sabia o meu nome, o meu apelido, nada, dizia assim, ô paraguaizinho. E aí ficou, não é? Bem, eu fiz uma atuação ali no... Eu fiz uma atuação no... No Brasil? No Brasil. O campo era muito duro. Isso, lembras disso? Joguei no segundo quadro. Como é bom, como é bom, telespectador, internauta, como é bom recordar o seu... O campo não existe mais, né? Não, não existe mais. Era o seu Kerber lá, que tinha o campo ali, o pintado, jogava. Poxa, eu me lembro dessa gente. Eu jogava lá. Tinha craques lá também, era muito difícil de jogar lá. Era difícil, né? Porque era um tipo de um saibro, assim, quando olhava aquilo, aquilo ficava bastante duro, né? Quer dizer que você fizesse um jogo memorável, né? É, não, eu não fui, assim, muito bem, né? Eu não fui muito bem naquele jogo. Eu já entrei no segundo tempo, na meia-direita, eu e o Cabeda. Aí formamos um... eu e o Cabeda. Bom, aí, na mesma semana, na semana seguinte, eu fui fazer uma partida aqui atrás da prefeitura, de futebol salão. Sim. E ali, sim. Aí o Manga, o Manga me viu jogar. O falecido Manga. O falecido Manga. Ele me viu jogar atrás da prefeitura, numa quarta, uma quinta-feira. Na outra semana, ele já não foi sozinho. Ele tinha me visto na semana anterior. Ele já não foi sozinho. Ele levou, sabe quem? Ele levou o seu Osmar Nogueira, o seu B, lá do América, para me ver jogar. E quando eu saí, essa foi a felicidade bárbara, né, tia? Quando eu saí, o seu B me convidou, então, para ir ao América. E fui ao América e lá fiquei 13 anos. 13 anos. 13 anos jogando no América, para encerrar depois no Montenegro. Mas antes, passando pelo Mandarins, onde eu disputei três campeonatos gaúchos, primeira divisão e segunda divisão. Disputei dois praianos, dois praianos na época de 11, né? Disputei com o América três campeonatos gaúchos de amadores, também aqui em Montenegro. E fui jogar. Tive um período no Paraná, onde eu joguei no Atlântico, que era um clube somente de categorias de base, que era sustentado, mantido pelo São Paulo. E todos os anos eles mandavam jogadores de São Paulo para disputar um campeonato paranaense e pegava também alguns destaques, né, e levavam para lá. Eu já fui lá com uma idade um pouquinho avançada. Eu não queria também seguir a carreira de futebolista. Por todos os exemplos que eu tive, por tudo que eu vi na minha vida, eu não achei que eu fosse ser o Zico, né, o Pelé, o... Não, não, até exagerando, aí seria um exagero. Mas chegou a ser o Romerito. É, eu não pensei que pudesse fazer uma carreira em times de primeira divisão. E a gente tem que ter consciência disso aí, não me iludir com isso aí. Embora tivesse todos os fundamentos, tivesse toda a condição... A principal característica era o arranque, né? Ah, era muito forte. Eu treinava, é, eu treinava muito, né, e tinha todo um suporte físico preparado para isso aí, né. E outra, eu tinha um bom cabeceio, apesar da estatura de 1,70m, eu chegava no auge, chegava a sair do chão 52cm. Que é coisa de quase jogador de vôleibol parado, né. É uma estatura boa. Olha, são pontos dos jogadores que se notificaram por isso, né, por ser baixos ou de média altura e ter boa impulsão. Boa impulsão, caiu. Passarela, muito gamarra, né. Ah, esse gamarra, eu não sei, talvez que eu tenha visto assim ao vivo. Impressionante, né. Foi o maior jogador que eu vi, um rapaz pequeno, né. Mas, tecnicamente, ele se jogava na bola. Talvez eu tenha visto o Ciro do Grêmio Bagé, eu vi, o Ciro nunca quis também ser. Ciro foi o quarto zagueiro do Grêmio Bagé e do Guarani Bagé e do Cruzeiro de São Gabriel. O Ciro nunca quis ser um profissional. Eu tenho saudade daquele cara. Esse dia eu falei com o irmão dele lá, o Aita, que era do Grêmio, na época do Beto Bacamarte, esse cara e tudo. E quem é capaz de lembrar é o Augusto Vianas, o pessoal aqui do Montenegro. Então, nós, eu estive lá vendo o Aita em Bagé. Esses jogadores jogavam a bola, eles tinham uma colocação fantástica. E eu aprendi com certos jogadores como é que se posicionava. O teu pai já era caracterizado por ter um posicionamento fantástico também, né. O pai nunca, eu não via ele dar um, o que se chama, voo. O Tafarel, mais ou menos, era assim. É, e ele sempre defendia em dois tempos. É, uma escola argentina. É uma coisa que hoje foi muito criticada. Porque eu acho que hoje não dá pra usar, porque o futebol tá muito rápido. É verdade. Não dá pra defender em dois tempos mais. Porque se tu vai defender em dois tempos e o jogador adversário sabe, eles já vão direto em ti. Então, tu amortece a bola, ela pica e tu segura de novo. Não pode. Não dá pra mais fazer isso. Porque se tu fizer isso aí, o jogador tá muito rápido o futebol. E outra coisa também, né, que eu desenvolvi muito bom e era um destaque, sempre me ajudou bastante. Eu batia, eu chutava escanteio do lado esquerdo com a perna esquerda e chutava escanteio do lado direito com a perna direita. Hoje fazem o inverso, né? Hoje fazem o inverso, né? É, e com precisão, né? Eu tinha uma boa precisão. Eu treinava, eu treinava pra isso, né? Mas o fato de tu não ter sido profissional não foi uma frustração na tua vida, Luiz Américo? Não, porque eu vi a realidade do futebol do interior, ti. Eu gosto, na verdade, eu gostava era de jogar, ti. Não tinha essa maior, assim, aonde, né? Eu só, sinceramente, não era muito, não gostava e não gosto do futebol sete. O futebol sete, pra brincar, tá tudo certo, né, ti. Mas, assim, querer levar a sério, isso é um esporte, já é o society, né, que chama, né? Isso é pra se divertir, né? Então, depois, quando eu fui jogar esses sete aí, eu vi que eles não iam se divertir, né? Não tinham condições de jogar e queriam jogar como se profissionais fossem. Então, essas coisas aí acabam te afastando do futebol. Eu gostava mesmo e gosto do futebol, bem jogado. Tanto que se tu me falares, qual é o melhor time do Internacional que tu visse, eu vou te dizer. Se tu me disseres, qual é o melhor time do Santos que tu visse, eu vou te dizer. Qual é o melhor time do Palmeiras que tu visse, eu vou te dizer. O melhor time do Grêmio, não me interessa que time é. Eu torço para um time, mas eu, acima disso aí, está o futebol. Eu adoro ver futebol, eu acho uma magia, eu acho fantástico quando surge jogador como o Neymar, isso aí. Isso eu vi na vida inteira. Então, de certa forma, foi essa progressão que eu tive. E encerrei aqui em Montenegro já com 23 anos de idade, eu parei muito cedo, na verdade, de jogar sério, né? 23 ou 24 eu parei jogando pelo Montenegro no ano de 1983, que foi o único título que o Montenegro jogou, ganhou. Eu jogava, que era futebol de campo, aí era o campeonato aqui de Varze, campeonato municipal. Eu fui campeão em 75 pelo América, campeão municipal, no primeiro ano que eu disputei. E no último ano que eu disputei, eu também fui campeão municipal, né? Ele estava junto ali. Tá certo. Bom, nós vamos para o rápido intervalo, na sequência voltamos, né? No próximo bloco, para falar com o Luiz Américo Aldana, né? Jurista, professor, músico, ex-jogador de futebol. Vamos falar um pouquinho sobre a parte musical e a parte política dele. Voltamos no próximo bloco. Música Música